Eu gostaria que vocês tivessem perguntas, se tem a respeito do bullying, para conversar aqui com a Ana. Tem alguém? Aqui. O bullying, ele se caracteriza só pela agressão verbal ou pela agressão física? Todo tipo de violência. Você tem a violência verbal, a psicológica, a física, o cyberbullying, que é um bullying que agora traz a questão da tecnologia e que o sofrimento é muito maior, porque você, para caracterizar o bullying, ele tem que ser uma violência intencional, repetitiva e ter essa divisão de poder. A vítima sempre tem que estar em situação muito desfavorável e não pode reagir. No cyberbullying, a repetição se faz em uma única tomada. No momento que ganha a internet, já se caracteriza por ser um ato de bullying. Eu gostaria de saber como a gente deve reagir quando a gente vê o bullying. O que a gente deve fazer quando a gente presencia? É, você falou uma coisa ótima, porque existem os agressores, existem as vítimas e existem os espectadores. E eu acho que a grande mudança em relação, porque os espectadores acham, em princípio, que eles não devem se meter até por medo. Porque quando eles se metem, eles passam a ser perseguidos pelos agressores. Então, muitos espectadores adoecem, se calam, mas têm medo de reagir para não ser a próxima vítima. No caso dos espectadores, eu sempre digo, gente, se o agressor é inteligente o suficiente para fazer um grupo de ataque, nós também temos que ser inteligentes o suficiente para fazer um grupo de resistência.